Música O colorido chama a atenção de quem passa, de todos os tamanhos e formatos. Os brinquedos ganham espaço nas lojas do centro da capital. O motivo? O dia das crianças se aproxima. Mas com a alta da inflação, este ano os presentes procurados são aqueles que deixam a criançada feliz sem mexer no orçamento da família. Estamos buscando algo de boa qualidade, mas com preço inferior, até para que não pese no nosso orçamento, no nosso bolso. Então algo em torno de 30, 40 reais, mas que seja de boa qualidade e que dê para a criança brincar o ano inteiro. De acordo com dados apresentados, os valores dos brinquedos este ano estão de 10 a 40 reais, mais baratos comparando com os do ano passado. Este robô eletrônico custa 40 reais. Está custando 11,90. Geralmente agora os pais estão procurando os mais em contas, para facilitar, para não estar gastando muito. E agora, os donos de loja compraram o presente mais em conta. Tem até de 2,99, tem de 14,99, 11,99. Tem várias variedades de brinquedos, tanto para menino quanto para menina. Imponentes, as motos e carros em miniaturas tomam o espaço principal da loja. O destaque vai para os brinquedos eletrônicos, com luzes, som, tecnologia e o preço em conta. Os artigos são os mais desejados entre a garotada. Segundo a vendedora desta loja, a data sugere uma variedade de brinquedos. E os tradicionais, como bolas, bonecas e carrinhos de plástico, também são uma boa pedida. Sai muita boneca, também sai muito carro de controle, muita variedade, tanto para um como para o outro.